Fala galera, já estou aqui de saída, vamos para mais uma caçada de miniaturas, né? Fiquei sabendo que lá na aula, lá no colega meu, me avisou que chegou miniaturas do lote, é. Inclusive ele achou o Super lá, né? Sexto e sábado, ele foi lá, tem o Super lá, que é isso aqui, ó. E vamos ver o que tem lá, eles que viram o Godzilla, tem algumas outras miniaturas legais. Então vamos lá ver se tem algumas miniaturas para o nosso coração. Bora! Tchau, tchau. 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 Então nos vemos em um próximo vídeo e fui!